Aqui a gente tem um acúmulo de tinta Diferente daqui de cima que ele fez Que ele fez com menos tinta Espalhou mais, aqui foi a folha que eu fiz E aqui foi Essa última que ele fez Se a gente deposita muita tinta Acaba acontecendo isso, olha, escorrendo E isso não é legal Entendeu? Por quê? Porque a ideia nossa aqui é que fique lisinho Corre, gente, professor É, aqui, ó, aí o que você vai fazer? Você vai espalhar essa tinta Aqui eu vou usar Eu posso até enlarguecer um pouquinho a folha Pra aproveitar essa tinta Chego aqui na ponta Aqui eu puxo de novo Ó E tá vendo que Mesmo eu não usando assim Se eu consigo usar dessa forma É diferente dessa forma Porque assim pode ser que fale Se eu uso ele em pé E com firmeza Eu consigo ter esse acabamento Fininho Tá vendo? Ó E aí a gente espalha Não peguei mais tinta Eu aproveitei a tinta Que tinha já depositado aqui E tô espalhando Não se preocupe De que Fique já com a cobertura completa Porque a gente vai dar aqui Umas três demãos de tinta Sempre aguardando A secagem Entre elas Tá bom? Tá bom?